Mestre Monáctico! Mente pra lá, isso é! Estou lembrado o refrão do meu grande amigo na delíngua inteira Samba e rio só vem só fez o juizinho Vamos agora! Passamos aí comigo, vamos! O perfume da flor cresceu o olhar na região Samba e rio tem um recertinho o povo vai virar ao meu despedido, passa! O perfume da flor cresceu o olhar na região Samba e rio tem um recertinho o povo vai virar ao meu despedido, passa! Vai acontecer vai acontecer o Amém. 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 Vamos! 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 Vamos!